Mostrem que somos melhores. Vamos resolver isso, tá bom? Não, não, não. Eu vou pra lá. Ai, eu não esqueci bem. Lutem como um. Só um segundo, preciso me curar. Nosso corpo tá machucado. Lutem como um. Ah, e essa doeu? Uma jujinha! Ah, e essa doeu? 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 Ah, e essa doeu?